Seis horas e cinquenta e quatro minutos, o MG Record já está no ar e você vai ver nesta edição o caso de um menino de apenas dois anos que se afogou no Rio Doce, no bairro Santa Rita, em Governador Valadares. A criança foi resgatada por um morador. A campanha Maio Amarelo nas rodovias dos Vales do Aço, do Mucuri e do Rio Doce, operações intensificadas para oferecer orientação e fiscalizar condutores irresponsáveis que misturam álcool e direção. Os acidentes da região na LMG 758, em Assucena, um morador de Ipatinga perdeu a vida num grave acidente. Uma mulher foi socorrida em estado grave para o Hospital Márcio Cunha. Na cidade de Inhapim, homem busca arma em casa e dispara duas vezes contra a colega após fazerem uso de bebidas. A polícia militar prendeu o autor e apreendeu duas espingardas usadas no crime de homicídio. Agora no MG Record pela TV aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste.